Dance-se Souber, versão músicas do Zé Felipe O meu colinho, que é tua sentada, então senta danada Então agora não me toca, não quero saber de beijos, não quero saber de abraços Tira o certo, bem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua puta Se não sou eu, vai ser quem o amou Se não sente saudade, cê morre, eu tive uma crise, você é nove Medalha de prata, um amorzinho sem graça, ele tenta mais alguma coisa Já na boca fala que fico apaixonada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada